E ora boas pessoal, daqui falo o Ultimate e hoje trago-vos aqui mais um vídeo ao canal. Antes de mais nada vou já dizer pessoal, não reclamem da minha voz, eu estou tipo um bocado constipado e não é constipado, é tipo o nariz entipido a uma cena assim e estou com uma voz tipo de otaris, como eu gosto de dizer. E hoje decidi trazer aqui um vídeo diferente, ser uma notícia de Nagel TV, onde aponta as primeiras 30 equipas de CS e eu decidi trazer aqui, porque acho que é uma cena diferente, não me deixei explicar e é um conteúdo que tem a ver com CS, vocês dizem ah Ultimate traz CS, teu público gosta é de CS e o caralho e 30 mil merdas, portanto foi o que eu trouxe aqui. Este ranking foi atribuído pela EGB.com e eu vou dar aqui a minha opinião acerca desta situação, tem aqui equipas interessantes que regressaram aqui e tem aqui outras equipas que nem sequer nunca tiveram aqui, portanto pelo menos que eu saiba, não vou dizer que nunca tiveram mesmo, porque senão vocês dão-me um tiro, porque eu não tenho certeza. Mas bora lá, tem equipas que droparam muito, tem equipas que subiram bastante, portanto siga lá arrancar com esta cena. Eu sei que este vídeo provavelmente vai ficar um bocado mais pequeno, mas eu não me importo, desde que vocês deixem o vosso like e curtam este estilo de vídeos, siga. Em primeiro temos como é óbvio, os SK, acho que é inevitável neste momento assumir que eles são a melhor equipa de CS do mundo, acho que ninguém tem qualquer problema nisso, toda a gente tem a plena noção disso. Em segundo temos os Virtus Pro, também mais ou menos normal, eles já estavam em segundo no ranking anterior, não foi assim grande novidade. Em terceiro temos aqui uma boa novidade, que são os Dignitas. Sinceramente, os Dignitas são uma boa equipa, já dá muito tempo, muito tempo para trás, e se calhar tem sido a equipa que se tem mantido mais por aqui, os Dignitas e os Virtus Pro, mais ou menos teto a teto, mais por aqui, o que eu quero dizer é mantidos no top 5 de equipas. Perdão. E pronto, cá continuam, desta vez em terceiro subiram 4 posições. Em quarto temos os Na'Vi, também uma equipa super constante, de há alguns anos já para cá, apesar de mudar algumas coisas no line-up, acho que mudaram, não tenho certeza, mas acho que sim, continuam a ser uma equipa estável, que traz sempre boa performance aos jogos, e sempre jogar contra os Na'Vi é sempre difícil para qualquer equipa gigante. Depois temos os Cloud9, não vou parar de dizer se subiram ou se não subiram, mas pronto, temos os Cloud9, depois temos os Nip, que descem um pouco, temos os G2 em sétimos, os Maus Sports, que subiram 8 lugares, que é muito bom, eu não tenho acompanhado os torneios de CS agora, portanto, eu não sei que performance é que eles fizeram para subir 8 lugares, mas bem bom, é bom ver os Maus de volta, ou os Maus de volta. Depois temos os Envaias em 9, Liquid em 10, Fnatic em 11, isto sim, deve doer, deve doer, porque os Fnatic foram durante muito tempo a melhor equipa, e depois quando as chances de ser a melhor equipa ficaram ali, tipo, sempre ali na situação, estão a ver, e agora pronto. Temos os Optic, que iniciaram-se há 2 meses atrás, acho eu, ou foi no Major anterior, não foi no Major anterior, foi no outro ano, sei lá, estão em 12º, que é total bom, depois temos os Faze em 13º, Immortals em 14º, Astralis, que já foram também aos qualifiers do Major, e foram mesmo ao Major, em 15º, Flipside, 16º, Tilo, que eu não conheço, peço desculpa, 17º, Hellraiser, 18º, 18º, 20º, Heroic, 20º, VG Cyberzen, 21º, Renegades, que eu curti esta equipa, eu acho que já não devem ser as minhas pessoas, mas eu antes curti esta equipa, depois temos em 22º, Alternate Attacks, 23º, Gambit, 24º, Kinguin, 25º, Godsunt, 26º, Tepsyland, LDLC a entrarem aqui novamente, para quem não sabe, LDLC, antes de vocês jogarem CS, a maior parte de vocês, porque é antes das skins, e muitos de vocês começaram a jogar por causa das skins, etc, antes de vocês jogarem CS, os LDLC eram tipo a melhor equipa, os LDLC e os NIP, era sempre passar a guerra, não havia mais, o meu irmão está tipo aos berros, vocês estão a ouvir, de certeza, mas, eu gostava muito de ir à minha equipa favorita, que depois até eles passaram a ser, como é que se chama a equipa que eles foram, não faço puta de ideia, eles agora não são alguns juntos, mas na altura era nos LDLC, depois temos em 28º, NRG, que eu não faço ideia o que é que seja, depois temos em 29º, Platinum, e em 30º, a fechar esta lista, Space Soldier, estas são as 30 equipas que foram feitas aqui no ranking, lembrando que isto é o ranking de Outubro de 2016, isto pode-se alterar até o fim do ano, eu não sei quantas competições vão haver de jeito até o fim do ano, para isto se mudar de maneira drástica, mas pronto pessoal, eu achei por bem de trazer este vídeo aqui, é um vídeo diferente, é um vídeo com temas fixos, eu acho, se vocês gostarem deste tipo de vídeos onde eu trago notícias, às vezes digam-me, óbvio que não vou trazer notícias todas as merdas, que saiu um pino novo do caralho e vou trazer isso, acho que não tenho conteúdo suficiente, mas o top 30 das equipas no fim deste ano, acho que é uma coisa relevante. É basicamente isto, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o seu like favorito, peço desculpa mais uma vez pela minha voz, que eu próprio estou a ouvir, estou tipo, que voz de cu mesmo, mas é isso. Até ao próximo vídeo, daqui foi o Ultimate e fui!